Esses caminhos emocionais que as nossas famílias têm como preferência, como caminhos que elas mais adotam ao reagir às coisas da vida, são também os nossos caminhos emocionais. Porque sim, maçã vem de macieira. Então, se na macieira da minha família todo mundo age assim, tem grandes chances de que eu também haja assim. Uma das coisas mais desafiadoras para todos os seres humanos é a gente lidar, aprender a lidar com as nossas emoções. Há muito tempo, muito se fala sobre isso, toda a psicologia fala sobre isso e tantas outras profissões de ajuda. E a gente ainda se esbarra o tempo todo na vida em situações que são constrangedoras, que são desconfortáveis, em que a gente fere o outro sem querer, em que a gente fala demais e se arrepende, em que a gente se expõe e depois se sente sem proteção, em que a gente se sente diferente das outras pessoas, em que a gente se cala quando às vezes teria vontade de falar, em que a gente se sente magoada. E por aí vai uma série infinitas de formas que todos nós temos de nos sentirmos afetados pelas nossas próprias emoções e de afetar as outras pessoas ao nosso redor. Essa é uma conversa que a gente podia começar de muitas maneiras. E eu quero dizer para você que não existe fórmula mágica, que não existe uma receita de bolo, que não existe uma regra, que todas as vezes que a gente está falando sobre emoções, sobre o que sentimos, sobre o que as outras pessoas sentem, sobre as coisas que nos ferem, sobre os conflitos, os embates que existem entre as pessoas, a forma como a gente trata e é tratada pelas outras pessoas. Toda vez que a gente está nesse campo, a gente está num mar de emoções. E esse mar de emoções são as nossas águas. E essas águas, elas são indiferenciadas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem essa clareza, essa agudeza de pensamento quando a gente está falando das nossas emoções. Quando a gente olha para aquilo que a gente mesma está sentindo. Então eu acho que a gente deveria ter nas escolas algum tipo de educação emocional. Eu acho que a gente precisava ter uma alfabetização emocional coletiva para que as pessoas primeiro soubessem que ninguém é lua cheia todo dia. Todo ser humano um dia está lua cheia, está pleno, inspirado, está no seu círculo de excelência. Outro dia a gente está aminguando, mal, deprimida, triste, chorando. Outro dia a gente está no meio de uma tempestade, de uma turbulência, num conflito. Outro dia a gente é possuída de raiva, outro dia a gente está serena, sábia. E que assim são todos os seres humanos. Nós somos lua nova, lua crescente, lua minguante, lua cheia. E tem noite sem lua também. Então quando a gente começa a olhar para o ser humano nessa perspectiva, a gente se humaniza, a gente se sente mais comum, mais normal. E quanto mais a gente se sente comum, mais a gente dá permissão para os nossos filhos, se você for mãe ou for pai, e também para as outras pessoas ao nosso redor, para serem pessoas normais, para poderem errar, para poderem fazer reparação. Mas reparação, a gente já entra numa alfabetização emocional. Então vamos lá, queria falar hoje com você sobre algumas possibilidades que a gente tem de cuidar das nossas relações. A primeira é, sim, você vai perder a calma, ou você vai perder a serenidade, ou você vai perder sua clareza, ou você vai se sentir perdida em algum momento da sua vida, e talvez já tenha se sentido assim em muitos momentos. E isso faz parte da nossa caminhada. Por mais que algumas mulheres queiram ser perfeitas e não errar nunca, também elas erram. E quanto mais a gente quer se sentir fortona ou fortões, quanto mais a gente quer matar a vida no peito e achar que não vai ter nenhuma dificuldade, mais a gente se sente vulnerável. E, paradoxalmente, curiosamente, a nossa força nasce da nossa vulnerabilidade. Talvez você possa pensar, mas que é isso que a Ana está falando? É isso. Quanto mais você descobre quais são os gatilhos, quais são os disparadores, na sua conversa com o seu filho, na sua conversa com o seu marido, na sua conversa com a sua mãe, com a sua companheira, com o seu namorado, com o seu chefe, com um funcionário, com um amigo, em qualquer situação da vida. Quanto mais você descobre quais são os gatilhos que te tiram do seu centro, que te deixam irritada, que te deixam se sentindo rejeitada, que te fazem se sentir excluída ou maltratada ou sei lá o quê, quanto mais você percebe quais são os gatilhos e os disparadores, ou seja, quanto mais você descobre os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, mais você vai ser capaz de lidar com isso. É claro que nem todo mundo teve uma educação emocional em casa, é claro que nem todo mundo aprendeu a lidar com as emoções. As nossas famílias, elas são completamente diferentes. Você já reparou qual que é a sua? Existem as famílias dos fortões, daquelas pessoas que matam a vida no peito, ou seja, que estão sempre brincando, sempre rindo, sempre corajosos, e que nunca demonstram suas vulnerabilidades. Existem as famílias dos raivosos, aquelas pessoas que tudo partem para a briga, que elas são contra, a princípio elas são contra, elas sempre se posicionam, elas sempre encontram conflitos no caminho delas. Existem famílias mais conflitivas, que usam a raiva como primeira emoção. Existem famílias mais deprimidas, mais tristonhas, que qualquer coisa faz com que as pessoas entrem numa emoção de dor, de sofrimento, de falta de energia. São pessoas que se vitimizam. Existem famílias mais amorosas, onde as pessoas se tocam, se beijam, falam eu te amo, tem mais permissão para demonstrar o amor. Existem famílias de todos os jeitos. Qual é o jeito, o jeitão da sua família? Você já detectou aí rapidamente? Isso quer dizer que uma família é melhor do que a outra? Não. Quer dizer que as nossas famílias têm permissão ou têm uma certa preferência por alguns caminhos emocionais. Então, tudo que acontece fica bravo, fica com raiva, ou tudo que acontece fica triste, fica deprimido, ou tudo que acontece fica não sei de que jeito. E que esses caminhos emocionais, que as nossas famílias têm como preferência, como caminhos que elas mais adotam ao reagir às coisas da vida, são também os nossos caminhos emocionais. Porque sim, maçã vem de macieira. Então, se na macieira da minha família todo mundo age assim, tem grandes chances de que eu também haja assim. Mesmo que eu não fique presente para isso. Mesmo que eu não reconheça isso. Mesmo que você se chegasse no meu consultório e me dissesse Ana, eu odeio o jeito como a minha mãe fala. Eu detesto o jeito do meu irmão. Eu não me conformo com o jeito do meu pai. Mesmo que você esteja nesse nível de crítica, é muito possível que você esteja repetindo o mesmo padrão emocional. Bom, a partir disso, dito isso, é importante que a gente saiba que ninguém é perfeito, que ninguém é lua cheia todo dia. Então, a gente precisa aprender a lidar com todas as dificuldades e desafios que a vida traz. E é assim, olhando para aquilo que é difícil para mim, para aquilo que é a minha vulnerabilidade, que eu me torne mais forte. Não porque eu não vou mais reagir daquela forma nunca mais. Talvez não seja assim. Mas porque eu vou saber que em determinadas situações eu fico daquele jeito. Então, o que eu posso fazer a respeito? Então, se eu sou um pai de família, por exemplo, que fica muito irado com certas situações dos filhos, eu posso sair para caminhar, ao invés de gritar, ao invés de ser agressivo. Se eu sou uma mãe que sei que eu me irrito com determinadas situações, ou eu me irrito com meu marido, ou me irrito com a minha mãe, o que eu posso fazer a respeito para evitar, para lidar com isso? Ou ainda, se eu já me irritei, se eu já falei demais, se eu já fui agressiva, se eu já fui grosseira, se eu passei por cima do outro, o que eu posso fazer como reparação? Uma das coisas mais bonitas que eu acho que existem na nossa vida é a gente ser capaz de olhar para trás e falar Puxa, eu não fui legal. Eu falei demais, eu fui grosseira, eu não tive consideração por aquela pessoa, eu passei por cima do outro, quando eu vi já tinha decidido, já tinha feito, acontecido, esqueci de perguntar, eu fui insensível a uma situação em que minha amiga estava sofrendo, sei lá. A coisa mais bacana que eu acho é quando a gente consegue olhar para trás e consegue ter humildade, chegar para o outro e fazer uma reparação. Pedir desculpas, mas não só pedir desculpas, porque eu tenho uma questão com a palavra desculpa. Meu filho, quando era menorzinho, teve uma fase que ele fazia alguma coisa e falava desculpa mãe, daqui a pouco ele fazia de novo desculpa, daqui a pouco ele fazia de novo desculpa, um dia eu falei, não desculpo. Ele falou, como assim? Desculpa, tira a minha culpa. Eu não tiro a sua culpa. Eu vou deixar a sua culpa com você para ver o que você vai fazer com isso. E foi uma conversa muito rica entre nós, porque aquilo mexeu com ele e a partir daquele momento eu falei, então agora eu quero ver você se empenhar, não para fazer e pedir desculpa, fazer e pedir desculpa, mas para fazer uma mudança no seu comportamento. O que você pode fazer a respeito? E ele fez uma mudança no comportamento dele. E foi muito legal, foi muito legal. Então, não é só ficar falando desculpa, 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 não que isso não seja importante, mas é sacar o quanto que, se eu estou falando muita desculpa, tem alguma coisa que eu estou fazendo, que está se repetindo, e eu estou sacando já que eu estou machucando o outro. Então, o que eu posso fazer como uma reparação? De que forma que eu posso dizer para o outro, olha, eu reconheço que eu não fui legal nisso, eu reconheço que isso que eu fiz, mesmo sem intenção de fazer, porque muitas vezes a gente fez sem intenção mesmo, isso te feriu, e olha só, o fato de que eu não tive a intenção de ferir o outro, não significa que o outro não foi ferido. E não tira a minha responsabilidade por aquilo que eu fiz. Então, tem muita gente que fala, ah, mas eu não tive a intenção. Você não teve a intenção, mas isso que você fez, teve consequências, impactou a vida do outro, feriu a outra pessoa. E o que você pode fazer a esse respeito? Então, com intenção ou sem intenção, o que eu faço afeta a vida... Então, com intenção ou sem intenção, o que eu faço afeta a vida das outras pessoas, necessariamente. E o quanto mais eu sou capaz de olhar para isso, de reconhecer isso, e de me responsabilizar por isso, esse é o passo 1, mais eu serei capaz do passo 2, que é fazer uma reparação. Quer dizer para o outro, olha, eu reconheço que eu não fui legal, eu reconheço que você ficou chateada comigo, eu vi que você mudou, eu vi que você ficou ferida. O que eu posso fazer para fazer uma reparação? Eu queria te dizer que eu me comprometo a cuidar disso, de uma próxima vez. Eu queria te dizer que eu estou olhando para isso, que eu vou tentar agir de uma outra forma, que eu quero descobrir por que que toda vez que você fala tal coisa, eu me irrito tanto, e isso está fora do meu controle, e eu não sei o que está acontecendo comigo, e quando eu vejo, eu já repeti isso de novo, por exemplo. Ou, a gente pode sair para jantar hoje? Eu posso me desculpar de uma outra maneira? Eu posso cozinhar para você? Ou não sei. Ou oferecer para o outro algo, genuinamente. Porque uma reparação só não funciona se o outro perceber que tem uma sedução nisso, sabe? Uma intenção de, ai, vou agradar o outro para ele esquecer o que eu fiz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre reconhecer o que eu fiz, assumir isso diante do outro, dizer que eu sinto muito, que eu vou cuidar para não fazer isso de novo, e, ai, sim, oferecer uma reparação, um presente, um agrado, um carinho, uma atenção, oferecer o meu tempo. Você acha que a gente tem algo mais valioso na vida do que o nosso tempo? Eu sempre gosto de dizer que o tempo é algo que eu dou para o outro que nunca mais vai voltar na minha vida. Então, o tempo é muito importante. Então, se você sente que você está em falta com seus amigos, com seus filhos, com as pessoas da sua família, olha para isso. Aonde que você está empregando todo o seu tempo na sua vida? Quando você dá o seu tempo para alguém, certamente essa pessoa se sente importante para você. Especialmente as crianças. Com criança não tem conversa. Você pode trazer videogame caro, você pode trazer presente, se você acreditar que isso é um caminho. Você pode deixar a criança com outras pessoas, que podem cuidar bem delas, mas ela sabe o quanto é importante o seu tempo. Ela sente mais do que sabe. Ela sente isso. Ela se sente importante quando você está presente. Então, a reparação é uma forma de oferecer para o outro o meu tempo. De dizer para o outro, eu escuto você. Eu vejo você. Eu vejo que tem algo que está difícil para você. E eu estou aqui. Eu gostaria de fazer. Eu sinto muito porque eu fiz daquela forma, mas eu gostaria genuinamente de fazer diferente. E eu imagino que você saiba, mas mesmo assim eu vou te lembrar, que as pessoas reagem não só aquilo que a gente fala, mas o como a gente fala. Então, se você faz uma reparação com humildade, com honestidade, se o outro reconhece que existe na sua fala uma vontade de fazer melhor, uma vontade de fazer diferente, mesmo pequenininha que seja, muitas vezes isso já é suficiente, isso já é uma grande reparação e reconstrói as pontes que nós temos com as outras pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas pontes e o que essas pontes têm a ver com as nossas emoções? Então, olha só. Na comunicação não violenta, eu aprendi que entre nós e as outras pessoas, a gente constrói pontes. Diversos tipos de pontes. Quando eu acabei de conhecer alguém, construo uma pontezinha de papel. Qualquer chuva forte, rasga. Quando eu já tenho um tempo, já passei por algumas coisas, essa pessoa começa a me conhecer melhor, se a ponte vira de bambu, depois vira de madeira, e vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente vê um casamento de muitos anos, é muito provável que exista entre as duas pessoas uma ponte de concreto. O que não quer dizer que o concreto, de vez em quando, tem umas rachaduras que você não precisa cuidar, fazer reparação e manutenção. Isso a gente precisa fazer em todas as nossas relações. Mas vamos lá, vamos falar das pontes. Se eu tenho uma ponte de bambu com alguém, dá pra passar um caminhão pesado, de mágoa, de dor, de crítica, um xilique, um xingamento? Não, não dá. Porque essa ponte quebra. Então, talvez fosse importante a gente saber exatamente o quanto cada relação aguenta. Que tipo de ponte que eu estabeleci com as pessoas. E cuidar dessas pontes, e fortalecer esse vínculo, fortalecer essa ponte, pra que eu possa, em algum momento, atravessar, e a outra pessoa também atravessar de lá pra cá, um caminhão de mágoa, um conflito, um caminhão de briga, alguma coisa que aconteça entre nós. Então, sim, na vida a gente vai sempre ter caminhões de todas as emoções. Isso sempre vai atravessar o nosso caminho. A gente sempre vai ter situações em que a gente vai além do nosso limite. A gente sempre vai ter situações em que a gente se descontrola. E tá tudo bem. E tá tudo bem um dia você ter um ataque de raiva, ou um dia você ter um ataque de amor, ficar apaixonada. E tá tudo bem um dia você ficar muito triste, e tá tudo bem um dia você ficar muito estressada e ansiosa. O único problema na nossa vida é quando a gente transforma uma emoção tóxica, ou uma forma muito reativa, e muito comprometida, muito difícil, conflitiva, como a nossa forma de reagir ao mundo permanentemente. Ninguém aguenta reagir sempre com raiva. Isso afasta as pessoas, isso fere as pessoas, isso gera dor nas pessoas e na gente, isso gasta toda a nossa energia. Ninguém aguenta reagir ao mundo sempre com dor e tristeza, porque isso deixa a gente com falta de sentido, falta de propósito, desmotivada, sem energia. Isso também afasta as pessoas, isso me deixa vítima, me faz acreditar que eu sou pior, que eu sou coitada. Então, o grande problema das nossas emoções é quando a gente cria estados emocionais permanentes, estados emocionais constantes, quando a gente está tão apegada àquele jeito lá da nossa família, da nossa infância, de reagir ao mundo, que a gente não consegue soltar isso, a gente não consegue criar novos caminhos emocionais. Por isso é que eu digo que a gente precisava ter uma educação emocional. A gente precisava aprender a sentir de diversas maneiras, a reagir de maneiras diferentes. A gente precisa aprender a soltar coisas. E essa é a última coisa que eu quero refletir com você nesse vídeo de hoje, que já está bem longo, sobre esse movimento que eu aprendi a partir da sistêmica, que é soltar. Eu acho que na vida a gente aprende sempre a acumular, a juntar, né? Juntar coisas, materiais nas nossas casas, juntar conhecimentos, informações, juntar pessoas, juntar problemas, juntar tudo. A gente só não aprende a soltar. A gente vai tomando tudo pra gente. Mulher, então, parece que adora tomar problema pra ela, tomar responsabilidade, salvar o mundo, cuidar de todo mundo. Muitas mulheres funcionam assim, claro que isso não é um clichê. Existem mulheres diferentes, estou falando de um padrão, mais ou menos comum que eu escuto há tantos anos das mulheres. Agora, como é que é soltar? O que é que eu preciso fazer internamente pra eu soltar uma mágoa do passado que eu venho carregando, carregando, que não tem mais lugar na minha vida? Pra eu soltar uma experiência que me doeu lá atrás, que foi um trauma da minha adolescência, um abandono que eu vivi, uma dor emocional, sei lá o que que eu vivi, uma perda, uma rejeição, mas que na verdade teve o seu lugar lá, que não tem nada a ver com a vida que eu estou vivendo hoje e eu continuo reagindo a outras e novas situações, a uma outra relação, da mesma maneira que eu reagia lá atrás. Então, o que que eu preciso fazer pra soltar? Soltar coisas do passado, soltar críticas que eu tenho das pessoas, soltar rancores, soltar dó de mim mesma, a autopiedade, que me faz acreditar que eu sou vítima, que eu não sou capaz, que eu sou infeliz, que eu sou menos do que na verdade eu sou, soltar medos e medos e medos e medos e eu tenho visto as pessoas carregando quilos de medos, medos justificáveis, como medos da violência urbana e aí se você fala com a pessoa, ela fala não, mas é muito perigoso por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo e se a gente for querer justificar os nossos medos, a gente vai encontrar muitos motivos pra justificar. Se você for justificar, por exemplo, a falta de confiança, você vai ter muitos motivos e talvez você só tenha um motivo pra lidar com a confiança e com a entrega, que é uma conexão interna, um caminho interno, mais profundo. Pra algumas pessoas esse caminho é uma conexão espiritual, pra mim, Ana, é assim, pra outras pessoas é uma conexão com seus valores, pra outras pessoas é uma conexão com as pessoas ao redor delas, com as pessoas que ela mais ama, com as pessoas que são mais importantes pra elas e eu não sei o que é pra você, mas certamente existe dentro de você uma dimensão maior, uma dimensão sagrada, que é um lugar de força. Então, é de dentro desse lugar da sua memória, da sua família, da sua origem, dos seus valores, da sua fé, da sua entrega, das pessoas que você ama, que você vai encontrar força e coragem, é bonita essa palavra, core, ação do coração, você vai encontrar força e coragem pra soltar. então soltar talvez seja o melhor exercício que a gente pode fazer pra limpar o nosso campo emocional. É uma escolha, eu escolho soltar, eu escolho ser feliz, eu escolho soltar uma raiva que eu tive, eu escolho soltar um medo que eu tive, eu escolho soltar uma dor que vem me acompanhando, eu escolho soltar uma ideia de que eu sou solitária. Então, ideias que são crenças limitantes, estados emocionais, tóxicos, sim, eu posso soltar. E aí, quando eu solto, eu descubro que existe espaço pra eu começar a criar uma realidade que eu quero, uma realidade que eu acredito. E às vezes ela ainda não está bem sedimentada dentro de mim, mas eu começo a abrir espaço e começa a trazer pra mim, começa a me nutrir, começa a me alimentar de coisas que me inspiram, de coisas que me deixam calma, de coisas que fazem os meus olhos brilharem, de coisas que me fazem feliz. E as pessoas me perguntam muito, Ana, o que você acha que mais pode me ajudar a melhorar a minha escuta pras pessoas? Porque quando a gente está nesses estados emocionais tóxicos, a gente não consegue ouvir o outro, a gente não consegue escutar as pessoas ao nosso redor, né? Então, o que eu posso, as pessoas me perguntam, Ana, o que eu posso fazer pra melhorar a minha escuta, o que eu posso fazer pra ficar mais calma, pra ser mais tolerante com o meu filho, o que eu posso fazer pra me irritar menos com o meu marido e coisas desse tipo? E eu vou falar pra você uma das coisas que mais me ajudou a minha vida toda é meditar, é fazer meditação. E eu sei que tem muita gente que me segue que acha que meditação ainda é um modelo oriental, a meditação está só ligada às religiões e tradições orientais. Não, existe meditação cristã também. Existem diversos tipos de meditação. Existem meditações que eu faço são meditações sistêmicas baseadas num trabalho das constelações familiares que é um trabalho pra te ajudar a lidar com a sua família, com a sua origem, a lidar com as suas questões emocionais. Então a gente pode meditar pra tudo. Pra limpar nosso campo emocional, pra gente se conectar com Deus ou com essa força maior como quer que você chame, ou pra me conectar com os meus valores, ou pra limpar minha mente, pra diminuir meu estresse, minha adrenalina, pra muitas coisas. Mas se você não gosta, não tem nenhuma afinidade ou tem preconceito com a meditação, busque uma forma, busque um caminho pra cultivar essa via interna. Quanto mais você cultivar essa via interna, menos reativa você fica, mais você aumenta o seu pavio emocional, ou seja, menos você entra rapidamente nessas emoções tóxicas ou se você entrar rapidamente você sai. Então a última coisa que eu quero falar sobre as nossas emoções é que você possa cada dia mais se lembrar do jeito como as crianças lidam com as emoções. Que você possa entrar e sair de uma emoção rapidamente, o mais rápido possível que você conseguir. De repente você está no meio de uma raiva, você percebe que você entrou de novo, respira e acha um antídoto pra sua raiva. Vai caminhar, vai correr, porque a raiva solta muita adrenalina no corpo, vai malhar, vai tomar água, eu estou triste, 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 triste. Acha um antídoto, entre em contato com coisas amorosas, nutre seu coração de amor. Se você tem fé, se conecta com o amor divino. Se você não é dessa conexão espiritual, olha para as pessoas que você ama, olha para fotografias da sua infância, dos seus filhos, de coisas amorosas, de registros amorosos que você tem, lembra na sua memória, assiste um filme de amor, coisas que te inspiram, escuta uma música clássica, nutre seu coração. Aprenda com cada emoção o antídoto dela. Esse antídoto pode ser só seu, pode ser muito particular, mas aprenda a se nutrir, aprenda a sair dos estados emocionais ruins. Para de pegar a tristeza, botar debaixo do braço e ficar passando a mão na cabeça dela, ficar triste, cultivando. Deixa de querer matar a vida no peito, brigar com todo mundo e ser conflitiva. Solta essas coisas como um padrão de comportamento, cria uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Acima de tudo, além de ferir menos as pessoas ao seu redor, além de nutrir seus vínculos, além de fortalecer as pontes que você tem com todas as pessoas, certamente, esse é um caminho que vai te trazer mais leveza, mais serenidade e mais felicidade. A felicidade para mim mora nessas pequenas coisas, em estar presente, em aprender cada dia como sair dos estados emocionais tóxicos e especialmente nutrir meu coração e me conectar com essa força maior que me guia. Espero que você também construa um caminho de felicidade para a sua vida. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui abaixo, compartilha com as pessoas que você acha que também possam se beneficiar esse vídeo e eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal.